E outra coisa que o Brasil tem, que pouca gente tem, que é o recrutamento obrigatório, cara. O Brasil tem um recrutamento que se completa 18 anos, isso aí, toda a nação tinha que fazer isso aí. Pois é, e... Não nacionalismo exacerbado e babaquista, não, isso é uma necessidade de Estado, cara. Aí você vê agora o problema da Rússia agora com a Ucrânia, porra, lá não é obrigatório o recrutamento, aí tem que chamar o recruta, aí o cara, porra, não é obrigatório, não é. Por exemplo, o Brasil sempre vai ter um milhão e quatrocentos, um milhão e seiscentos homens prontos para entrar no piscar de ódio. Irmão, dois pontos nisso que você acabou de falar. Primeiro, essa capacidade da FAB, que tu relatou, e como que nós já temos o cuidado do espaço aéreo e está pronto ali para poder interceptar, coisa que nem os Estados Unidos faz esse sistema híbrido e nesse intervalo aí a merda acontece, né? Acontece, é. Acontece que aqui no Brasil muitas coisas não são valorizadas pelo civil, né? Ou porque não tem muita informação ou porque não tem muito interesse. E as pessoas não sabem essa capacidade. Não, acho que não é interesse não, cara. É porque a formação, a educação... O que acontece? Como foi minha formação escolar? Que veio de um modelo cívico-militar. Tinha uma matéria chamada Moral e Civismo. No Moral e Civismo, tu aprendia como era que era o organograma do país. Tu sabia o que era... Onde ficava o presidente, o STF, o Congresso. Aí, qual era a secretaria que existia, o que era a FUNAI. Tem cara que hoje, por exemplo, tu falar de FUNAI, o cara... Pô, sabe, tu conhece a palavra FUNAI, mas não sabe nem o que é, onde é, como é que funciona. Porque não tem mais Moral e Civismo. Entendeu? Aí, você tem que fazer por conta própria. Antes, não. Não era por conta própria. Você tinha que estudar. Era a matéria, pô. Que era um Estado, que era um... Pô, tu chegar pra um cara aí com o terceiro grau, meu irmão, que é um Estado, que é um município, que é território, que é povo, que é nação. Não é que o cara seja ignorante. É porque não é mais conceito cobrado, pô. Cobrado dele outras coisas. Aí, eu não tô falando... Ah, tem que voltar... Não sei se tem que voltar. Eu tô te falando que não é por desinteresse. É porque simplesmente não existe mais na grade escolar. E aí, eu fui tirado. A ressocialização, não sei o que mais lá. O Brasil, cara. O Brasil, ele nasceu pra ser um modelo cívico-militar. É uma nação espartana, o Brasil. Porque é duro. O Brasil, cara, não é fácil isso aqui. Metade é Amazônia. Então, tu não consegue fazer estrada, tu não consegue andar, tu consegue nada. Mas pertence aqui ao Brasil, a maior parte. Outra parte é Pantanal. Alaga, tudo, tu não consegue mais andar. Outra parte é o Nordeste. Três meses chove e nove meses é uma seca. Igual na África, tá no trópico. Tá entre os trópicos. É a linha onde o sol bate na vertical, pô. Quem tá nessa linha aí é deserto, pô. Não é governo, não é nada. Isso é geografia planetária. Isso é o sistema solar. O Brasil tá inclinado, o nosso planeta tá inclinado aqui. Os trópicos, a gente tá bem em cima, onde o sol desce, ó. Dando cascudo na tua cabeça, pô. É um sol pra cada habitante. Tanto que no Rio Grande do Sul, quando pega alguma coisa e não chove, o clima começa a ficar parecido com o Nordeste. O gaúcho entra em desespero, pô. O cara é acostumado com frio, né? Sim. É, irmão. Te entendo. O que eu quero dizer é o seguinte. Esse sentimento de potência, nós não temos. Temos, cara. Temos. Cara, vou voltar a frase de novo. Uma coisa é o que o brasileiro pensa e sente, outra coisa é que a mídia propaga. O problema é o seguinte. Tem dois no Brasil. O Brasil do povo, do cidadão meu, do general, do brigadeiro, do caminhoneiro, do agricultor, do pecuarista, do fazendeiro. E tem aquele mundo onde o cara controla a mídia e começa, porra, quase que uma doença, ele começa a bombardear o teu país como se o teu país fosse inimigo dele. Então ele começa a mostrar um país que não existe. Não, que esse país não presta. O cara ainda vai lá fora falar mal do país onde ele mora. Cara, é muita doideira essa porra. O cara ganha o quê com isso? Ele vai dormir, ele se sente feliz, é isso? Ele sai escondido. Dó, vamos... Com licença, dá pra vô, vamos foder esse país aqui, o nosso país. Vamos tocar fogo aqui, tirar foto e mostrar que tá pegando fogo. Aí o cara fecha a imagem ali, o cara pensa que a Amazônia tá pegando fogo, não sabe nem onde é o local. Aí fica... Tão queimando girafes, esse negócio todo. Cara, isso é de uma aberração, uma idiotice. Só que não cola. Porque o brasileiro, no fundo, no fundo, isso é, cara, isso é alma. O povo tem sua alma. Pô, cara, mas essa porra não é verdade, não é isso. É tanto que não é que o Brasil agora... Vou mudando aqui rapidão aqui. Fugindo, mas depois a gente volta de novo. O Brasil, cara, o mundo tá indo pra cá. O Brasil veio pra cá. Ah, quem navega ao contrário tá errado. Tá errado porra nenhuma. Olha o Brasil aí, com esse Paulo Guedes. O cara é um gênio das finanças aí. Tá fazendo, esse misto tá fazendo, não. Porra, cara, ele colocou a gente no modelo que o Brasil tá tendo deflação, o combustível, guerra por causa de combustível pra lá e pra cá, o Brasil. O cara, vamos sair dessa aqui, vamos ficar aqui, ó. O rebanho passa aqui, a gente fica aqui em cima da montanha, olhando aqui, ó. Porra, isso é Brasil, cara. Isso aí é a realidade. Então, o mundo tem que ver isso aí e o povo vê isso aí. A mídia, não, que poderia ser melhor, poderia, entendeu? É sempre jogando uma imagem pesada, doentia em cima do povo. E o povo, ah, escuta aquilo, porra, acredita naquilo. Mas não é a realidade, entendeu? Entendeu o que eu tô te falando? São dois mundos, um mundo que é real e um mundo que é propagado por interesse, por doença. Isso aí, pra mim, é doença, cara. Pra mim, é que você tem uma sua nação, você podendo ajudar. E você vai descreabilizar ela pro povo, tirar o crédito dela e fazer campanha lá fora contra o seu país, pisar na bandeira, dançar aí em cima. Cara, é um negócio doentio. Isso aí não é político, isso não é ideologia, isso é doença, pô. Falta de identidade. É falta de, é falta de, cara, é falta de vergonha na cara. Pra comer, falta de vergonha na cara mesmo. Falta de vergonha. Isso aí, se tivesse uma lei que punisse esse tipo de comportamento, que isso aí não é na expressão, isso é conversa pra boi dormir, pô. Isso é lesa-pátria. Isso é lesa-pátria, pô, cara. Vou aproveitar esse termo na função que é livre expressão e vou fazer o que eu quiser. Isso não é livre expressão, pô. Vamos voltar pro combate aqui. É, irmão. Então, dá pra gente transitar em... É, então se tu falar isso aí, eu vou voltar de novo pra você e vou falar. Não é verdade. O Brasil é potência, o Brasil é grande demais. Cara, a Europa, ela olha pro Brasil assim, cara, como é que esse país ficou desse tamanho, essa potência, e desde mil e quinhentos que o nego vai caçapando tudo, levando tudo, o país não quebra, não vai pro barro, entra governante aí que rouba a porra toda aí e os caras estão com deflação. O país que mais cresceu no Ocidente, mais que os Estados Unidos, que é a Inglaterra, que é a França, que é a Alemanha. Cara, o Brasil cresceu mais do que a Alemanha, que é os Estados Unidos, pô. E a receita é o povo? A receita é o povo, cara. A receita é a verdade, pô. Não é o que a mídia fala. A receita é a verdade, pô. O que é a verdade? O povo trabalha pra cacete, meu irmão. O brasileiro acorda de madrugada e começa a trabalhar, cara. E tem uma carga tributária do cacete aí negro querendo, é, massacrando aí esse novo comando aí da nação aí, então, vamos tirar essa carga tributária, vamos, entendeu? Até que a gasolina, já tinha plano pra gasolina ir pra 10, 12 reais. Quem que ia ganhar com isso? O acionista. Não, não, não. Pegou, pô, isso aí. A nação não precisa roubar o povo pra nascer o que era lá, porque o Brasil tem riqueza o suficiente, cara. É só aplicar certo e cumprir um mandamento lá de Moisés, lá da época de Moisés, não roubarás. Pô, isso aí, meu irmão, resolve todo o problema. Mas esse aí sempre foi o nosso problema. É, nosso não. O problema dele, nosso não, né? É, tem, mas... Cara, não é que tem ladrão pra caralho. O problema é que a minoria, que acessa o poder... São poucos ladrões dominando, né? São poucos ladrões dominando. Isso que é realidade. Isso que é realidade.